E aí galera, beleza? Mais uma dica rápida, tá? Hoje o tema é trabalho do preso. Pergunta é, o preso é obrigado a trabalhar? O preso é obrigado a trabalhar? Depende do preso, tá? Se for o preso condenado, sim, esse é obrigado a trabalhar. O trabalho para o preso condenado é obrigatório. O preso condenado, ele tem natureza mista de dever e direito. Dever porque prevê o artigo 39, inciso 5º da LEP, e direito porque prevê o artigo 41, inciso 2. Do direito do preso recaem alguns benefícios, como remissão, salário, jornada de trabalho. E o trabalho do preso é facultativo para o preso provisório. Ao preso provisório é oferecido o trabalho. Ao preso político também, preso político, artigo 200 da LEP. O preso provisório só pode executar o seu trabalho dentro da unidade prisional. Trabalho obrigatório, ó, não se confunde, é diferente, de pena de trabalho forçado previsto na Constituição. O que a Constituição veda é o trabalho enquanto pena. Se o trabalho do preso é obrigatório, a recusa configura falta grave, de acordo com o artigo 50 da Lei de Execução Penal. Beleza? Mais uma dica rápida. Até a próxima.